Submarino Battle, R$ 250,00, Altered Beast Tectoy, R$ 320,00, Sonic, R$ 320,00, Sonic 3, R$ 320,00. Tela IPS no Game Boy Pocket. R$ 1.100,00. Esse Game Boy aqui... Se liga na cor, chat, ó. R$ 1.200,00. R$ 1.200,00. E esse aqui, 2DS Pokémon, R$ 1.300,00. PS Vita desbloqueado, R$ 64,00, R$ 1.000,00. Agora, vou começar com esse, ó. Olha o naipe desse PSP. Mãe Arroga, ele vem e faz a língua. Isso é portátil. Quem deixou ele sozinho? Alguém cuida dele. PSP vermelho na caixa, R$ 950,00. Boa, Rafa Lemes. A situação piora. Ó. Quer ver o estado desse? PSP Felicia Blue, R$ 1.200,00. E esse aqui... Quem será que vai levar esse? PSP Rana Banana. Olha a beleza desse aparelho, irmão. E a caixa está em perfeito estado. R$ 1.600,00. Vou dar uma dica para vocês, tá? Só fica até amanhã na prateleira. Se ele ficar na prateleira e não vender amanhã, domingo vai para a coleção do tio. Acabou. Acabou só fazer assim. Pimbo Wizard. É o azul que você quer, né? Pimbo Wizard. DynaVision. DynaVision. E esse aqui já vai com pistola para fazer a sarta. 64 jogos. Mano, o Mastellini conhece, o Mastellini confia. Pouca coisa superior a isso. R$ 430,00. Beleza? Ah, por que R$ 430,00? Era para ser R$ 380,00. Por aí. Mas tem uma pistola. Todo poderoso. Nintendinho torradeira. Esse aqui é tão torradeira que ele tomou café. E aí ele escureceu um pouquinho. R$ 600,00 do Nintendinho torradeira torrado. Acabou de chegar. Mano. Mano. Pizza top, top, top. Mano. Cachoeira, meu Deus do céu. A Madonna disse que passou vontade semana passada. Vai passar de novo. Porque ela mandou 20 minutos para não estar à vontade. Cê é louco, cachoeira. É um crazy waterfall. Mano. 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 Não mista, boa. Mano. Olha os caras, a cara do Paçoca babando de fome. Falei que o desgraçado está. Não, pior é que eu não posso. Não tem de mussarala aqui, não, mano. Não, de queijo. Quatro queijos aqui, mano. Mandou. Se eu não mandar, eu já ligo lá agora. Opa. Cê é louco, chat, ó. Vamos ver se tá. Provamos semana. Ô, na boa, hein. Pesa pra porra. Pega os endereços aqui, ó. Central de atendimento, mano. Confia. Vai nesse número direto aqui, ó. Top. 9, 4, 9, 2, 4. Bola, 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 bola. Vai ser bem na pizza. Ó, o Bruno Barone já cantou pizza aqui. Boa, Bruno. Scar Pizza aqui, ó. Forno a lenha. Gente, vai antes do final. Daqui a pouco os caras estão comendo aqui, mano. O desesperado já tá lá. Quem for de São Paulo... Você quer ver eu fazer um desafio agora? Quem for de São Paulo... Quem for de São Paulo... Pedir uma pizza lá na Sky Pizza... Ó, pega essa propaganda agora, esse merchan. É assim que faz merchan, chat, ó. Quem for de São Paulo e pedir uma pizza na Sky Pizza... Ganha uma surpresa na loja. Vai ter que mandar o comprovante aqui. Ganha uma surpresa na loja. Não vou falar o que é. Pode ser um beijo do pediatra. Não, não pode ser. Não, não pode ser. Obrigado.